Já está disponível em formato e-book na internet o livro Todos Somos Vocacionados, organizado pela missionária Anauzira Nascimento. A publicação pode ser encontrada nas lojas virtuais Amazon, Ultimato, Livraria Cultura, Saraiva, Google Play Books e iBooks. Como podemos servir a Deus no nosso dia a dia? A Anauzira Nascimento aborda o assunto sobre uma perspectiva diferente da tradicional. A escritora estimula o debate questionando se todos os jovens e adultos só podem servir ao evangelho se forem missionários de campo ou enfermeiros, como ela foi, por 17 anos servindo na África. Um convite, a reflexão sobre como podemos disponibilizar nossos dons e talentos para pregar o evangelho e levar a palavra de Deus com o que somos, o que fazemos e onde estamos. A Anauzira é doutora em Ciências da Religião, enfermeira, professora e missionária da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. É autora também do best-seller Evangelização ou Colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Atualmente, a missionária viaja por todo o Brasil, convidando jovens e adultos a refletirem sobre como utilizar a vocação no serviço do reino de Deus. O livro conta ainda com outros cinco autores. É de René Kivitz, Jung Mo Sung, Carla Salles, Clemente Oliveira Paulo e Amarildo Boff. Gostou? Então visite o site todossomosvocacionados.com.br e conheça um pouco mais sobre este lançamento da missionária Anauzira Nascimento.